Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos de volta aqui no nosso canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu joinha, deixa o seu like, pra gente continuar criando conteúdos pra você aqui no nosso canal. Nota do cantor Cristiano Neves. Olha, aguarde aí uma nova entrevista aí com o cantor Cristiano Neves. Mas hoje nós vamos colocar aqui a participação do Cristiano Neves, falando, né, agradecendo, mandando abraço até, né, pros outros países, né, pro Brasil também, né. É um vídeo muito legal do cantor Cristiano Neves, que nós vamos colocar aqui pra você ver, pra saber um pouquinho das notícias aí do nosso cantor Cristiano Neves, que está em casa produzindo. Ele fez agora a música Folha Seca, que ficou, gravou e fez um videoclipe, né, Ficou lindo demais a interpretação do cantor Cristiano Neves, cantando Folha Seca, né, um clássico aí do Amado Batista, agora com as coleguinhas, né, Simone e Simária. Vamos ver então o Cristiano Neves, né, mais uma vez aqui no nosso canal, fazendo agradecimento para os fãs de todo o Brasil e também fora do país. Olá, gente amada, beleza? Cristiano Neves, tudo bem com vocês? Opa, gente, é, cada dia que passa eu tô ficando melhor, viu? Graças a Deus, graças a vocês por tantas orações, viu? Tantas positividade, viu? Sobre a minha pessoa, viu? Gente boa, maravilhosa, um abraço do Cristiano Neves, obrigado pelo carinho, tá bom? Você lá de alto da vereda de Barro Alto, de Irecê e região, Um abraço do Cristiano Neves, São Paulo, viu? São Paulo, Baixada Santista, todo mundo aí, ó, de todo o Brasil, viu? Tá bom, gente? As capitais, todas as capitais do Brasil, fora do país também, pessoal lá de Boston, viu? Estados Unidos, tá bom? Pessoal lá de Argentina, tem muito fã em Argentina, Suliname, né? Suliname também, um abraço, pessoal do Portugal, também, grande abraço do Cristiano Neves, tá? É, muito bom, viu? Muito bom estar aqui falando com todo mundo, pessoal lá de fora dos Estados Unidos, hoje eu conversei com três pessoas lá, viu? Três pessoas. É, foi muito legal, viu? Foi muito bom. É, gente lá de Minas Gerais, daqui de São Paulo, é, o pessoal da Bahia, que mora lá há muitos anos, são todos fãs do Cristiano Neves, graças a Deus, graças a vocês, né? Tá bom, gente? Eu fico honrado, eu fico feliz de saber disso aí, viu? É, fico muito contente, muito feliz, graças a Deus. Tá bom, curte aí os meus canais aí, Cristiano Neves Oficial, Cristiano Neves Tópico, tá bom? E amanhã vai ter mais dois vídeos, tá? Esse aqui, mais um de clipe, tá? E amanhã vai ter dois de clipes, tá bom? Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês, tudo de bom. Tá bom, tá bom? Que Deus proteja as vidas, as vidas de vocês, tá? Tudo de bom pra toda a família, pra todos os jovens, as meninas, os meninos, os senhores e as senhoras, tá bom? Tudo de bom e positividade, viu? Tá bom? Que Deus proteja vocês aí do vírus, não deixe ele te atingir, tá bom, gente? Beijo carinhoso, Cristiano Neves, ó, pra todos os internautas, é... Beijo carinhoso, Cristiano Neves, pra todo o pessoal do WhatsApp, os grupos, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, viu? Todos aí, todos aí, felicidade, tudo de bom, pra todo mundo. Cristiano Neves, é nóis! Opa! Gente, é isso aí! Gostaram do vídeo? Então deixa o seu joia, deixa o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, pra gente continuar falando mais vezes ainda aqui do cantor Cristiano Neves. Nós estamos aí preparando uma matéria muito bacana com o cantor Cristiano Neves e em breve você vai ver aqui também no nosso canal. Um forte abraço do José Nildo, ó, e se puder, fique em casa. Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, tchau, tchau.